não é tão assim bom, eu queria primeiro agradecer a Gabi, né primeiro a parceria nossa que deu super certo que vem dando certo e falar que a gente preparei uma coisa que é bem legal, acho que não só pros cães da ONG, né que a Gabi pode, o pessoal que trabalha aí e tal, e que tá pretendendo integrar, dá pra usar lá na ONG né, dá pra ajudar muito eles antes de chegar na casa dos donos e aí na casa dos donos pra quem é dono, né, também consegue usar muito, são técnicas que vem sendo utilizada, né, que ajudam muito, muito, muito em problemas comportamentais, em gasto de energia, pelo que você falou que ela estava precisando e traz um bem-estar gigantesco pra dentro de casa e pros nossos cães eu vou me apresentar talvez tenha gente que não me conheça eu sou Rafa, né Rafa Leixo eu sou adestrador e trabalho também com comportamento comportamentalista, tá sou fundador dessa empresa que vocês estão vendo aqui a Dog Lion, essa gigante aqui, né no meu peito e como a Gabi falou eu tenho um programa de aulas que se chama Manual do Cão Ideal hoje nós somos em 1.362 alunos se eu não me engano 1.362 alunos eu tenho faço parte de uma equipe que se chama Busca Pet tem um programa na Net Deal depois se vocês pesquisarem aí vocês vão encontrar um programa bem legal onde nessa equipe a gente usa o faro dos cães pra encontrar pets desaparecidos então um cachorro ajudando o outro é bem legal sou um dos membros da unidade K9 que é uma unidade onde a gente treina pessoas e cães pra operações que seriam detecção e etc tá totalmente contra técnicas aversivas ou seja a vida das pessoas é sempre muito melhor quando elas têm um cão e por acreditar praticamente nisso eu tenho o propósito de ensinar pessoas e não os cães ensinar as pessoas a se relacionarem melhor com seus cães beleza a gente vai falar sobre enriquecimento ambiental alguém já ouviu provavelmente vocês já tenham ouvido falar sobre isso tá e o enriquecimento ambiental o que que ele é é uma coisa muito louca muito maluca que talvez não faça sentido pra vocês que vai falar meu Deus do céu como assim isso não mas pros cães é animal é muito animal muito animal quando eu falo animal não de animal mas animal de ser muito bom tá o que que é básico do enriquecimento ambiental a criação de um ambiente mais complexo e interativo o que seria o que seria ter um ambiente mais complexo hoje pros nossos cães dentro das nossas casas é tudo muito fácil tudo é muito fácil pra ele ele tem carinho na hora que ele quer ele tem comida na hora que ele quer ele tem petisco na hora que ele quer ele sabe pedir ele sabe fazer o mimo ele sabe tudo então tudo é muito fácil pra ele e quando a gente entra com o mínimo de complexibilidade e torna o negócio mais interativo mais divertido fica muito melhor pra ele tá pra vida dele beleza então seguindo o que que é o enriquecimento ambiental são desafios físicos e mentais similares ao que o cão vai encontrar em seu ambiente natural aonde que é o ambiente natural do cachorro não é dentro da nossa casa a gente entre aspas é um zoológico se a gente for pegar a fundo a nossa casa é um zoológico o cachorro não nasceu pra viver dentro da nossa casa e a gente transformou isso então o mínimo que a gente pode fazer é enriquecimento ambiental pra dar uma melhor qualidade de vida pra esse cão pra esse animal que tá dentro da nossa casa tá bom e como complexibilidade coisas interativas e desafios desafios é animal por que que é animal por que que é legal porque trabalha tanto a parte mental do cachorro quanto a parte física quando a gente trabalha esses dois pilares a gente tem cães muito mais equilibrados muito mais tranquilos muito mais atentos muito mais inteligentes muitas pessoas falam assim Rafa, meu cachorro é burro não é que é burro é uma falta de estímulos se você estimular ele vai virar um cão esperto se ele não aprendeu a estudar vamos falar assim entre aspas ele não vai se dar bem na matemática na física no português quando ele começa a estudar ele melhora tá bom e aí o que a gente faz a gente oferece a oportunidade da escolha que ele tá sendo mantido no cativeiro a gente vai dar a escolha pra esse animal pra ele fazer coisas que não estão ligadas adentro do nosso cativeiro então a gente vai trazer coisas de fora pra dentro fora pensando em comportamento natural em mato em aonde o cão vivia pra dentro da nossa casa tá isso permite que o cão expresse comportamentos específicos e aí a gente fala não só de cada espécie né porque o enriquecimento ambiental hoje ele é usado pra todas as espécies então ele pode ser usado até pra peixes a gente tem estudos em cavalos a gente tem estudos de enriquecimento ambiental no zoológico é muito muito utilizado pra tirar comportamentos compulsivos né dos animais que vivem em zoológico tipo comportamento de pence não sei se vocês já foram no zoológico já viram tipo um tigre fazendo assim sabe que ele fica meio que rodando isso é um comportamento de pence é utilizado o enriquecimento ambiental pra que a gente dê um gasto de energia física um gasto de energia mental pra aquele animal pra que ele acalme pra que ele pare de ter aquele tipo de comportamento a gente resolve também comportamentos compulsivos com enriquecimento ambiental e aí quais são os benefícios desse enriquecimento ambiental aqui sou eu né uma carinha aqui fizeram com um cachorro então um dos benefícios a gente diminui a ansiedade ansiedade é muito falado hoje né a gente tem que tomar muito cuidado com isso porque tudo virou ansiedade meu cachorro é ansioso meu cachorro é ansioso meu cachorro é ansioso meu cachorro lática ansioso meu cachorro faz estímulo no lugar errado é ansioso meu cachorro não necessariamente mas a gente diminui muito a ansiedade real tá segundo a gente promove uma felicidade e um aprendizado a todo momento que o seu cachorro ele tá tendo comportamentos naturais enriquecimento ambiental ele tá aprendendo alguma coisa sempre e ele tá tendo uma grande felicidade por quê? vocês vão entender quando eu entrar e desmiuçar cada um dos dos enriquecimentos ambientais mas a felicidade maior é a interação o que que é pro cachorro? interagir com a gente com outro cão com outro animal às vezes com o gato depende do que a gente tem dentro da nossa casa mas a interação é muito legal tá a gente aumenta o gasto de energia mental e o físico também vocês vão ver como que a gente trabalha o gasto de energia físico tá melhora a cognitiva o que que é? o cachorro fica mais inteligente falando sobre isso também aqui ó que foi o que a Gabi tava falando né ai tá com um cachorro lá que não tem tranquilidade nenhuma a gente aumenta essa tranquilidade desse cachorro ele fica mais de boa ele fica mais tranquilo ele fica mais ok porque às vezes a gente coloca dentro da nossa casa e cara e agora o que que eu faço? né é tipo pai de primeira viagem chorou balança não balança não é mais ou menos assim pega no colo não pega pode pegar não pode e o enriquecimento ambiental traz muito isso tipo assim o que que eu faço? vamos botar enriquecimento ambiental pra esse cachorro pra ele ter uma tranquilidade maior tá e a gente consegue também ó não é vou usar enriquecimento ambiental e vou acabar com os comportamentos inadequados não ele ajuda a gente acabar e não necessariamente ele vai acabar de vez destruição latidos excessivos comportamentos de pence comportamentos obsessivos cachorro se automutilar existe bastante já tivemos alguns casos né da ONG que resolvemos graças a Deus né que são os piores casos e muito do enriquecimento ambiental a gente consegue fazer isso sem o uso de medicamentos tá que depende do caso é necessário aí tem que ir falar com o veterinário de confiança pra que ele ó vamos ter que usar além de todas as estratégias ligadas a comportamento a gente vai ter que usar medicamentos mas isso só com o veterinário aí fale com o seu veterinário porque ele possa passar o exato gente o que que eu faço é muito do que na verdade tudo que eu aplico ou eu ensino os meus alunos eu tiro a prova primeiro nos meus cães sempre e essa daqui é uma cachorra que ela mora comigo eu tenho outros cães que moram no sítio entre eles cães de raça e não de raça adotados resgatados a gente tem cachorro de tudo lá tá e eu testo com eles pra aplicar nos meus amigos que são os meus alunos meus alunos viram meus amigos a gente se fala todos os dias então eu faço sempre o teste ó faz isso que deu certo com os x cães aplica os estudos mostram que deu certo com os x cães eu apliquei nos meus cães e deu certo tá e o enriquecimento o primeiro o enriquecimento ambiental ele é dividido em cinco tá o primeiro não necessariamente é o primeiro ou é o segundo mas um deles é o reenriquecimento ambiental alimentar que é oportunidade de procurar a caça de alimentos de diferentes maneiras evitando a previsibilidade na hora da alimentação uma coisa básica comida nunca disponível pro nosso cão nunca se essa se é uma coisa que vocês tem aí na casa de vocês ração 24 horas é a primeira coisa que vocês tem que tirar por quê? não tem oportunidade nenhuma de procura nenhuma ele sabe que tá lá a todo momento quando eu tiver com fome eu vou lá e eu como se você não tem o natural do cão se você pegar cães e estudos cães ficam um dia inteiro sem comer Rafa como é que é isso um dia inteiro não você não vai deixar óbvio que não mas você coloca horários assim como nós temos horários não necessariamente são cravados sete horas eu tô comendo oito horas eu tô comendo mas a gente tem horário de manhã de tarde de noite e aí você fala que o seu veterinário ele vai te passar exatamente quanto o seu cão precisa comer exatamente qual é a quantidade da refeição dele e qual o horário a cada três horas desculpa três vezes ao dia se for um filhote geralmente duas vezes ao dia quando é um cão mais adulto tá entre outras formas e aí uma outra coisa o cachorro nosso tem prato né vocês já perceberam isso faz sentido que o cachorro tem prato não como assim o cachorro tem prato o pote de cachorro é prato gente não faz sentido nenhum o nosso cachorro ter prato por que ele não tem procura ele não tem caça ele não tem um estímulo natural o prato pro cachorro você vai lá e coloca hoje muita gente muitos comportamentalistas assim como eu especialistas treinadores etc já falam pros alunos assim acabou o prato acabou o pote tirem o pote e se virem pra dar alimento pros cães de vocês eu acho que é um tanto quanto vamos falar assim pesado demais a gente tirar uma coisa que é tão natural normal pra gente já tirar de uma única vez então vamos tirar aos poucos eu recomendo vamos tirar vamos tirar aos poucos já que é esse pouco o princípio é coloca o alimento ensina o cachorro a esperar depois se libera ele come e não as vezes a gente tá pegando o saco de ração a comida o pote o cachorro já tá pulando dando cambalhota aquilo tudo não ensina ele a acalmar lembra que eu falei da tranquilidade ensina ele a acalmar acalmou você vai lá libera a comida ok faz um comandinho faz alguma coisa do tipo começa assim e depois a gente evolui a parada pra brinquedos hoje o mercado pet é muito rico nessa questão de brinquedos muito rico mas se a gente não sabe usar a gente acaba comprando um negócio que as vezes é um valor alto paga caro e tipo assim não usa nunca ou então usa sempre de forma errada eu adoro isso aqui na verdade ela adora isso aqui isso aqui se chama pet ball é uma bola que ela tem um furo você põe a comida dentro e ela se vira real ela tem que tirar a comida de dentro então ela vai empurrando com o nariz com a pata as vezes ela prende o dente aqui e faz assim e joga pra cima e faz uma zona e as vezes ela arruma até um jeito de abrir a bola no meio porque sai mais rápido sai mais fácil e tá tudo bem nada de errado com isso porque ó eu botei um estímulo de caça que é movimento isso aqui se move e sai comida então toda vez que ela vai rolando aquela parada pra frente vai saindo comida Rafa é caro pet ball ou então qualquer outro brinquedo desse tá pega uma garrafa pet de água tipo essa tira a tampa coloca a ração dentro e não dá pra sua cachorro ele tem que se virar é igual isso aqui isso aqui é caro quem não toma refrigerante hoje quem não toma água em garrafinha então não é desculpa tá outras coisas que geram bastante enriquecimento ambiental alimentar isso aqui se chama é um monstrinho na verdade vamos lá vou explicar mais ou menos o que que ele é é como se ele fosse um copo tá e aí você pode fazer diversas coisas pasta pasta de ração eu faço uma pasta de ração com os meus cães eu pego o liquidificador boto a quantidade eu faço bastante porque eu tenho vários opa eu tenho vários aí eu deixo tudo pronto tá mas você pode fazer unidade você pega a ração põe água põe no liquidificador bate depois você joga dentro disso aqui tá e aí depois você põe pra congelar um dos horários de alimentação dela ela pode comer aqui toda a comida dela vai ser dada enquanto ela trabalha o mental como é que eu faço pra tirar essa comida de dentro aí ela vai lamber aí ela vai roer aí ela vai mastigar então lembra lá vamos resolver comportamento inadequado primeira coisa se eu falo que ela pode destruir isso aqui tá tudo bem o cachorro tem que destruir mas o que? o que você tá apresentando pra ele o que você tá dando pra ele o que você tá mostrando pra ele então eu uso isso aqui eu tenho vários sei lá cinco, seis aí eu boto lá que nem hoje vou sair de casa cara ao invés de eu sair e deixar minha casa minha casa vira um ambiente pobre vamos dizer assim não pobre de valor mas um ambiente pobre se eu não tô lá eu sou o maior interesse dela eu não tô lá o que eu faço? ah vou levantar o ambiente pra você tá vendo? isso aqui é muito bom aí ela passa uma hora real esse aqui ela demora uma hora eu tenho um maior que ela demora uma hora e meia uma hora e meia entretida lambendo roendo mastigando chupando dando cambalhota fazendo o que for pra tirar a comida de dentro mas lembra lá no começo que eu falei comida nunca à vontade? se tá à vontade ela tem o porquê fazer isso? ela vai virar pra mim e falar assim cara tá de brincadeira que eu vou perder meu tempo fazendo isso sendo que tem um pote aqui no chão tá? uma outra forma de você fazer alimentação e gerar um bom enriquecimento ambiental alimentar pro seu cão é isso aqui isso aqui é um comedor a gente chama de comedor lento tá? ele é um comedor que dificulta Rafa o comedor lento nossa mas é já viram uma caixa de ovo? pronto é um comedor lento você pega a caixa de ovo coloca a ração dentro e dá pro seu cachorro ele tem que se virar quer dificultar mais ainda? põe uma bolinha de tênis aqui em cima ou dentro da caixa de ovo ele tem que tirar a bolinha de tênis pra ter acesso ao alimento ele tem que usar a cabeça exatamente aí a gente fala ah meu cachorro é burro não, não é burro é falta de estímulo só isso beleza? então isso aqui tem diversas formas da gente fazer e da gente dar uma boa qualidade de vida pro nosso cão tá? diversas formas de enriquecer o ambiente com enriquecimento ambiental alimentar depois a gente vem com sensorial tá vendo o que eu falo pra vocês? ó eu uso tudo nela ela é minha cobaia tudo eu testo tudo nela eu testo tudo nos meus outros cães ela ama isso aqui ó vocês sabem o que é isso aqui? pinha exatamente dentro do meu apartamento tem pinha? não mas no parque tem ou aonde eu vou lá sei lá vou levar ela no centro de treinamento do meu amigo lá em Jundiaí nossa Jorge tem pinha aqui eu pego um saco encho de pinha cara a hora que eu chego isso aqui lá ela fica doida e é o enriquecimento ambiental sensorial oferece recursos e situações que atissem os cinco sentidos dos animais o que que é isso? sonoro olfativo visual tátil e gustativo eles se completam os enriquecimentos ambientais lembra que a gente falou sobre a comida? tá aqui ó ele também é sensorial porque ele atiça atiça o gustativo lembra que a gente falou do tátil? isso aqui é tátil ela tá tocando no negócio o que que pode ser olfativo? comida de novo se a gente esconder a gente explora o nariz dela primeiro ela vai no visual os nossos cães que não tem essa não foram estimulados a usar o nariz a usar o olfato eles vão primeiro no visual e aí se no visual eles não acham eles usam o nariz que é o olfato tá o que que você pode fazer com o enriquecimento ambiental sensorial? traga coisas de fora pra dentro da sua casa sempre então tipo assim cara coco verde põe no parque tomou um coco leve esse coco pra dentro da sua casa deixa seu cachorro cheirar destruir esse negócio tá vendo a pinha aqui? deixa ela cheirar destruir eu uso duas formas ó eu ponho eu pego um coco verde que seria uma pet ball e põe comida dentro eu faço sensorial mais alimentar cara é o preço de um coco a ração já tem que comprar mesmo tá então você usa tudo que for sensorial pra esse cachorro pra ele conseguir fazer esse enriquecimento ambiental depois a gente vai trabalhar com o enriquecimento ambiental físico faltou um acento aqui por meio de objetos simula-se o habitat mais natural e adequado pra cada espécie como esconderijos obstáculos lugares pra subir descer se esconder pendurar e etc gente vamos lá de novo o cachorro veio do mato lá no mato ele não tinha cama ele não tinha um sofá ele não tinha nada disso então o que a gente pode fazer com o enriquecimento ambiental físico ensinar o cachorro a passar debaixo da cadeira é um enriquecimento ambiental físico ele tá se deslocando ele tá fazendo algo diferente ensinar o cachorro a subir uma rampa ensinar o cachorro a entrar dentro de uma caixa de transporte a caixa de transporte é muito legal é usada pra tudo não só pra transporte a gente fica naquela paranoia não caixa de transporte só pra transporte não a gente pode usar a caixa de transporte como sendo o melhor refúgio pro cachorro é como se fosse uma toca um buraco o cachorro da mãe dela faz isso a cachorra da mãe dela faz isso ela se esconde embaixo da pia isso é um enriquecimento ambiental físico e a gente tem que respeitar o cachorro nesse momento se ela tá lá é porque ela quer vocês já viram um cachorro fazer alguma coisa que ele não quer só se ele for forçado a fazer faz sentido se a gente forçar o cachorro a fazer uma coisa que ele não quer ele vai só né agora se ele tá ali debaixo daquela mesa que tá ali preta é porque ele quer respeita ele deixa ele lá isso é um enriquecimento ambiental físico ele tá procurando ele precisa disso e se você tem uma caixa de transporte dentro da sua casa pode ser esse o lugar que ele vai se esconder ou que ele vai achar reforço ou que ele vai gostar muito como que a gente potencializa esse lugar lembra da comida lembra da comida congelada eu ponho aqui dentro duas associações três né na verdade gustativo alimentar físico em uma brincadeira só eu ponho a comida dela dentro do ambiente que vai ser legal vocês tão vendo aqui cara tem três cachorros dentro de uma caixa isso é dentro da minha casa num apartamento é isso que ele era um filhote isso aqui também vai entrar no próximo ponto que é o social vocês vão ver ainda não esse é o cognitivo tá o que que é o cognitivo beleza isso aqui pra vocês são rampas é tem um tem um parquinho não tem mais né mas tinha um parquinho no parque da climação que era de criança e aí ele começou a ser desativado e aí eu comecei a abusar dele né vou usar com as minhas crianças que são os meus cães os cães de meus alunos etc e o que que eu fazia tem uma rampa nele então eu ensinava ela a subir por um lugar difícil isso é um enriquecimento ambiental então ela subia por um lugar difícil e ela descia não uma rampa um escorregador e ela descia pelo escorregador cara pensa num cachorro feliz era ela e a Gaia também uma outra cachorra que eu treinei muito ela pensa em cachorros felizes por quê? às vezes a gente olha aquilo e a gente fala nossa que saco olha o saco brincar com aquilo a criançada não se diverte é tão simples e a criançada se diverte cara os cachorros também isso é qualidade de vida você dá uma qualidade de vida pro seu cão aí você gasta energia física por quê? ele se exercita e mental por quê? tem uma dificuldade pra subir não é tão fácil tenho que pensar será que eu consigo subir pro outro lugar? às vezes ele acha um outro lugar que você não tinha visto e é natural e quando ele faz isso você tem que recompensar e falar caramba cara não tinha visto isso fantástico show de bola tá? aí a gente entra aqui pro cognitivo o que é o cognitivo? tô vendo que tem uma pessoa aqui ó querendo brincar também isso aqui é como se fosse um tabuleiro de xadrez tá? então o enriquecimento ambiental cognitivo ele estimula a capacidade intelectual concentração coordenação motora memória e raciocínio ó lembra de novo de deixar o cachorro inteligente? tá aqui ó tá? por meio de quebra-cabeças que escondem que a gente pode esconder alimentos não só necessariamente a gente pensar em quebra-cabeça isso aqui é um quebra-cabeça tá? então ela vai movendo a peça ó ela move essa pra cá aí tem comida embaixo aí ela consegue tirar o verdinho aí ela move tudo pra cá ela tira o azul é difícil isso aqui tá? e se o cachorro não passar por um estímulo anterior ele não consegue brincar como que a gente começa isso aqui? você vai pegar uma caixa de papelão que não custa nada aí você vai lá no parque você vai encher de folha que também não custa nada aí você vai pegar a ração e vai jogar lá dentro você gastou quanto? nada Ralf, isso aqui é muito caro é? tô te dando uma opção pra você fazer sem gastar por que que eu tenho isso? cara, eu tenho porque eu preciso estimular os meus cachorros a isso pra falar pra vocês como que vocês podem fazer mas não necessariamente você precisa disso talvez isso aqui é muito difícil pra um cachorro iniciante pra Skulli já não mais tem uns outros que estimulam a utilização da pata do cachorro mexer com o negócio pra ele conseguir tirar com a pata eu falo que o cognitivo é resolução de problemas o cachorro aprende a resolver problemas peraí a Skulli faz muito isso se ela não consegue tirar com a pata ela põe a boca se ela não consegue tirar com a boca ela senta olha que louco não é que ela senta que ela vai tirar ela senta porque ela já sabe que em algum momento eu reforcei o senta dela e ela fala assim se eu sentar você me dá aí eu falo não se vira aí ela vai de novo pega com a boca pega com a pata faz não sei o que não sei o que lá aí daqui a pouco se ela não conseguir ficar muito difícil o que eu faço eu facilito pra ela porque eu preciso entender que se ficar muito difícil ela vai falar não dá não consigo e às vezes a gente fala ai meu cachorro não consegue claro às vezes facilita pra ele deixa um pouquinho mais fácil por isso a gente começa mais simples Rafa logo de cara na caixa de papelão meu cachorro tem medo tá aos poucos você vai fazendo uma inserção da caixa como? coloca a caixa no chão e dá a comida 100 metros de distância depois você aproxima 10 metros 20 metros 30 metros 40 metros daqui a pouco você tá dando a comida do lado da caixa e seu cachorro já tá falando quanto mais essa caixa se aproxima mais legal fica a minha comida depois você tá pondo a comida dentro da caixa com folha e tudo mais tá então a gente vai buscando alternativas pra enriquecer pra deixar cada vez melhor o ambiente pro nosso cão depois a gente entra na parte social o que que é a parte social? é a integração eu gosto de falar que é uma integração é interagir com animais da mesma ou outra espécie de forma como acontece na natureza e aí na natureza isso aqui não existe faz sentido? cachorro não se dá com o gato isso aqui é um condicionamento que foi imposto que foi colocado dentro da minha casa e elas se amam tipo uma lambe a outra é inacreditável tá mas isso aqui naturalmente não existe tá mas o social não necessariamente ele é com outra espécie ele pode ser social comigo social com vocês trazer ela aqui é um comportamento social é algo legal que a gente pode fazer tá colocar pessoas vindo da minha casa às vezes eu faço não evento mas eu chamo meus amigos sei lá 30 pessoas vindo da minha casa meu cachorro tá lá tem nada de errado com isso e às vezes o cachorro não passa por uma socialização ou sociabilização depende aí né ele não passa por isso e a gente tenta forçar isso que nem trazer ele aqui se o cachorro nunca teve uma experiência talvez pode ser algo muito sociável pra ele e ele não tá pronto pra aquilo então qual que seria o início ou a preparação dessa experiência dentro da sua casa duas pessoas dentro dessa casa três pessoas quatro pessoas cinco, dez pô, botei dez dentro de casa vou levar ele dez pra fora de casa e você vai aumentando a dificuldade do problema cada vez mais tá às vezes as pessoas falam Rafa, você não leva o seu cachorro? eu falo, cara ou eu vou dar palestra ou eu vou ficar de olho no meu cachorro né e tem uma outra coisa que me pega muito que é o seguinte se eu colocar a gente tem uma eu faço um trabalho que se chama target, place e tal eu coloco lá e eu falo senta, fica ela senta, fica o pior comando do cachorro é o senta, fica porque, cara senta, fica é tipo você pegar uma criança e falar cara, senta aí fica aí é chato, cara não é legal né eu senta, fica fica aí eu vou ali volto e libero ok mas senta, fica aí uma hora aqui falando ela, uma hora me ouvindo ela já me escuta o dia inteiro então eu não trago não trago por isso eu prefiro deixar ela lá em casa destruindo um Kong comendo o o negocinho aqui ó que vai ser muito mais legal pra ela do que eu trazer ela aqui e fazer ela ficar aqui só pra falar que, ah não eu sou bonzão meu cachorro fica no senta, fica não preciso disso não preciso disso os meus a minha maior felicidade são com os meus alunos não com os meus cães tá? que eles conseguem fazer essas coisas beleza? então a gente traz um enriquecimento ambiental pra dentro da nossa casa pra dentro do ambiente onde o nosso cachorro vive pra melhorar pra dar um bem-estar pra dar uma melhor qualidade de vida pra eles beleza? e é eu fiz essa parada bem rapidinho pra gente ficar aqui respondendo pergunta tá? o negócio do Manual do Kong Ideal e da né que a gente fala é transformar as vidas e melhorar as relações e já são muitas vidas transformadas e relações construídas né que não tinham antes com as minhas minhas aulas aí tá? então a gente abre agora tipo não sei como é que tá aqui a galera aqui se tiver perguntas sobre isso ou não sobre isso também temos um time pra isso e fica aqui a dica pra vocês pra melhorarem e enriquecerem o ambiente dentro da casa de vocês pra dar uma melhor qualidade de vida pros nossos cães que é se a gente tá aqui e tá assistindo isso aqui é porque a gente quer melhorar pra eles né nada melhor do que fazer isso de uma maneira estudada e a gente tem um projeto né eu e a Gabi aí que é colocar isso tudo aqui lá no sítio exato que é uma coisa importante até porque eu acho que ele tinha né quando ele tinha mais tempo ele ia até o sítio fazer a nossa não sei se tem muita coisa pra ele a culpa foi da Gabi na verdade na verdade ele que começou a dar pano pra manga a gente vai criando três ideias e lá no sítio ele tem muito campo pra trabalhar porque são mais de hoje são 24 animais o sítio de cachorro são 89 e aí ele ia lá ele mapeava os comportamentos e mapeava as matilhas então a pergunta dele era deixar os animais juntos com o perfil correto e nos ajudar a mapear o perfil dos animais pra gente encontrar os adotantes o melhor possível porque também tem isso né não adianta a pessoa querer um cachorro de porte grande ter uma vida que não casa quase que o animal precisa e ele nos ajudava a fazer isso porque é super importante alguém que conhece o perfil do animal e aí eu acho que a gente na verdade fazer em crescimento ambiental lá é algo que a gente ainda acha que ainda pode melhorar muito e na verdade a gente precisa trabalhar mesmo isso isso é um sonho que eu quero pôr em prática nesse ano de 2020 vamos fazer na verdade eu já a gente faz esse trabalho acho que foram quantos cães já que a gente já analisou a segunda vez eu me lembro que foram 59, 58 foi um negócio assim e dá muito bom o resultado é muito bom o que eu chamo de match perfeito o cachorro certo pra pessoa certa às vezes a gente cara essa cachorra aqui a Scully eu estudei dois anos pra pegar ela então tipo assim não foi ah eu quero essa porque é bonitinha dessa cor não sei o que lá não rolou um estudo e todos os meus outros a aparência é o primeiro que eu estou cagando andando pra aparência exatamente todos os meus outros cães são esses quatro eles foram escolhidos pelos seus temperamentos tá e a gente não pode descartar né a inserção de raças dentro dos vira latas isso é muito importante tipo cara por mais que sejam tenho dois que são da mesma raça eles são água e vinho completamente diferentes os meus vira latas os vira latas do sítio os três que são irmãos são irmãos a mesma mãe a mesma ninhada o mesmo pai cada um tem uma personalidade um é igual pai o outro é igual a mãe e o outro é virado no girar é macaco doido louco e tipo assim nada a ver nada a ver o outro foi o outro foi no carnaval sabe um é janeiro o outro é carnaval o outro é sei lá frio e tipo nada nada e falando aí sobre isso a gente quando faz essa parada de dar uma identificada isso ajuda muito na hora da adoção porque você já tem um perfil do cão aí a gente tem que sugar fazer a outra parte que é sugar o perfil do dono o que você faz? você faz isso? você faz aquilo? aí você fala tem esse aqui aí tum então isso é muito legal e a gente vai fazer eu vou eu vou fazer eu vou fazer uma parada que é um protocolo que tipo assim não necessariamente precisa de mim eu vou fazer prometo deixa comigo que eu vou fazer vou fazer um protocolo anota já tá aqui gravado eu vou fazer eu tenho pergunta sobre isso que eu acho que é importante todo cachorro precisa de infecimento mental todo a todas as fases da vida eu fico pensando nas minhas veinhas lá se isso é uma coisa que elas podem achar difícil demais acho que todo mundo tem esse medo todo cachorro todo cachorro precisa e todo cachorro pode aí a gente tem que entender as dificuldades tipo assim a Gabi falou aqui ah minhas veinhas cara se eu não vou botar uma rampa pra uma veinha mais um brinquedo de comer tipo esse aqui tipo esse aqui que é tranquilo ela não fica correndo que nem exatamente o monstrinho também ou o Kong da Kong também dá pra usar e tem pra cada tipo de cachorro o filhote é uma cor geralmente a gente encontra o vermelho não não é o mais difícil o filhote é uma borracha mais macia sabe a borracha do chinelo é a mesma borracha do chinelo porque se você põe uma borracha muito grossa é difícil pro filhote exato aí ele fala ai que negócio chato aí você põe uma borracha que é gostosa ele é opa isso aqui é legal aí você vai evoluindo as borrachas aí ele tem uma salvando os chinelos exatamente salvando os chinelos aí se ele tem uma preta lá que é o mais hard o mais difícil pra ela não adianta ela não ela não mastiga o preto ela tem que ser o vermelho ou até um abaixo porque é ela agora eu tenho o meu outro cão cara se eu botar o de ferro ele vai ele vai tá então o de adulto o sênior né que é o vendido no mercado se não me engano ele é lilás é uma cor lilás e ele pode ser dado legal mas é legal saber que pra todos eles é muito importante você tem que ir variando ah isso é uma pergunta muito legal os cachorros exatamente todo nós somos como faz isso é zona de conforto na verdade nós somos neofílicos né tipo assim o que que é a gente gosta de novidade ai foi 11 né ai eu queria tanto é novidade a gente gosta da novidade e os nossos cães também gostam de novidade então apresenta deixa ele brincar come deixa ele destruir que nem isso aqui né pô não dura meia hora e graças a Deus que não dura meia hora senão ela ia acabar com a minha casa vira uma bagunça ela suja o chão inteiro mas tá tudo bem ela fica feliz é o que eu falo dane-se a minha casa meus cães estão felizes ok né dane-se a minha casa meus cães estão felizes outro dia a gente tomou uma chuva no parque da climação eu e ela ai eu parei falei vou tirar uma foto ela tava tive mais é eu falei ah foda essa chuva né mas é pode fazer não tem crise não tem crise não tem e varia acabou guarda tira não deixa o cachorro ver ou deixa ele ver não tem problema talvez ele vai querer impedir mais acabou tira brincou tira eu faço em casa um rodízio de brinquedos a Scully tem uma os brinquedos até que duram com ela tá então eles são destruídos a gente faz o Frankenstein né na segunda-feira aquelas remendadas e troca então fica sete dias eu tenho alunos que trocam diariamente e ai vai de cada cachorro tem cachorros que a gente precisa trocar todos os dias tem cachorro tipo a Scully que aguenta sete dias ai eu faço uma mescla pelúcia com com mordente com corda com bolinha ai passou sete dias geralmente eu faço isso no domingo eu tiro tudo ai eu apresento novos então sei lá eu tenho uns vinte brinquedos trinta brinquedos dela e ai quando os dela começam a ficar zoado bem zoado que tipo assim meu ela não dá mais ela nem brinca mais tá chato pra elas eu levo pro outro cachorro ai ele fala nossa esse é novo sabe aquele brinquedo que a gente talvez jogaria fora não quanto mais destruído mais remendado o rabo do macaco tá na testa sabe aquele macaco quando a gente já coloquei o rabo do macaco na testa já fica aí o outro cachorro já fica doido nossa adora ah beleza então sempre trocar o brinquedo é uma coisa muito, 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 muito muito importante deixa e depois tira deixa e depois tira aí vai de cada cachorro tem cachorro que é uma semana tem cachorro que é três dias tem cachorro que é sete tem cachorro que é oito e assim vai indo beleza? quantos são cachorros simples fortes quando a gente põe principalmente ligado ao alimento a gente tem que tomar cuidado pra não rolar um atrito também também mas a gente sempre tem que tomar cuidado mas sempre que tá ligado a algo que gera uma disputa então isso aqui pode ser disputado porque é interpretado é interpretado como um tipo de alimento uma caça é uma posse tá? então a gente tem que ficar de olho tem cachorros que nem ela ela não liga tem cachorros que já ligam mais tem cachorro que não aceita tem cachorro que não aceita comer um do lado do outro mas porque é deles porque é deles então a gente tem que respeitar também dá pra melhorar? dá dá mas exatamente eu não gosto de correr risco então tipo assim vamos supor eu tenho um cachorro igual o que a senhora falou ele tem um perfil que né então tipo assim eu confio confio enquanto eu estiver e a hora que eu virei as costas? o que que vai dar? eu não vou tá lá e tipo assim não sei então eu prefiro evitar esse tipo de atrito eu faço lá no no meu espaço às vezes a alimentação deles separados pra não rolar atrito e os que se dão bem cara tá tudo certo deixa tudo junto um rouba do outro tá tudo bem vira brincadeira agora tem um ou outro que não aceita eu prefiro evitar a não ser que eu fique lá monitorando ó cuidado com isso aí eu vou monitorando eu vou tirando aí tem alguém que começa a ficar muito né que a gente fala que o drive aumenta muito aí eu tiro acabou perdeu não sabe brincar perdeu aí no outro dia eu falo não vou testar de novo vou voltar pra lá dá pra fazer dá pra melhorar mas é aquele negócio e se eu sair vai dar bom? e se eu ficar vou ter que ficar 24 horas olhando o cachorro não separa melhor tá o que mais? tem mais alguma coisa aí? é só optar online se alguém quiser fazer uma pergunta é só escrever aqui pra gente tá? boa eu tenho uma dúvida o pepinho é o meu filho? eu achei que ela ia falar será que o meu cachorro gosta de pepino? não é o nome é o pepino é o pepino ele eu sinto que ele dorme muito naquela real tá a gente tá eu não sinto que é normal tá quantos anos ele tem? ele é um ano e pouco quase dois tá a gente tem que entender duas coisas uma às vezes é o perfil né tem cachorros que são mais tranquilos mesmo mesmo nessa idade baixa né mas tem cachorros que não então tem que eu levaria no veterinário não sei se você já levou faria um check-up total tipo tudo tá zero tá zero beleza então vamos começar com o enriquecimento ambiental eu posso falar um caso pessoal né o irmão da Scully direto o irmão mesmo aninhada tava com esses sintomas tava começando a entrar num sobrepeso não tava tendo uma rotina de atividades legal não tava tendo zero enriquecimento ambiental dentro de casa tipo a hora que eu apresentei isso aqui pra eles ele nossa Rafa nem imaginava que isso existia e foi coisa de tipo uma semana uma semana o cachorro já pum levantou entrou numa rotina de alimentar uma rotina alimentar reduziu a alimentação né tava comendo mais do que devia reduziu a alimentação entrou nesse processo entrou num processo de passeios diários a família virou sim é ela virou passeio de casa virou nota então o engraçado do ovo é que ele eu tenho ele mais três e aí eles ficam no quintal aí às vezes eu abro e deixo ele entrar em casa aí eu sei que quando eu chego ele vai e deita tipo ele fica quietinho quando ele me vê ele vai e descanso mas ele brinca o dia inteiro eu acho então era isso que eu ia falar se ele tem outros cães e ele brinca o dia inteiro a hora que você tá ele fala vou descansar agora que eu tenho paz nada de errado às vezes o filhote tende a ser pior o filhote tende a não respeitar essa é a grande verdade o filhote tende a ser chato é por isso a hora que você chega ele fala cara vou descansar e aí ele nem me deu atenção ou dorme e tá tudo bem nada de errado com isso ele tá felizão ele brincou o dia inteiro eu quero atenção eu quero eu quero bem aqui eu quero bem aqui dentro da escola ele brincou o dia inteiro ó essa cachorra aqui quando ela tá comigo ela me ama quando ela tá com outros cães tá nem aí caga na minha cabeça é real às vezes às vezes às vezes às vezes você fala meu cadê a Scully ela tá deitada embaixo de algum lugar não sei o que não sei o que lá e você chama ela faz assim ah não tipo ela não liga mesmo pra mim e tá tudo bem eu sinto que ela tá muito feliz por ela estar lá muito, muito, muito feliz ela adora isso e a caixa de transporte também se eu tô com a caixa de transporte se ela tá em casa cadê a Scully aí às vezes a gente fica ela é muito independente essa cachorra às vezes a gente chega em casa e ela deita no sofá não tem problema nenhum com isso ela deita no sofá e a gente chega em casa aí ela foi tão treinada a não ficar maluca ao chegar ela levanta olha assim de lado chegaram a pessoa é legal falar também então atender muito quando o sono porque enriquecimento também tá diferente você botar fogo no cachorro em casa exato porque não é que você não quer a gente não quer isso que a casa você finaliza a situação máxima porque senão é inteligente pode atender o cachorro fora de casa exato uma coisa que acontece muito que as pessoas fazem é o gatilho qual que é o gatilho do cachorro que nem o seu caso é o gatilho do descanso mas geralmente no seu caso os cachorros aumentam ou pioram o comportamento quando o dono chega agradece a Deus agradece a Deus porque tem reforço em algum momento tem um reforço quanto mais é um estímulo o cachorro nunca é na verdade tudo é um estímulo é um cachorro porque no fim da noite chega um dia que ela deve sair de manhã ele começa com um tipo de latido no fim da tarde já é um latido choroso com certeza é um cachorro que não tem gasto de energia não tem enriquecimento ambiental não tem nada total e aí tem reforço né porque às vezes a gente fala o que é o reforço todo mundo fica o reforço é o petisquinho não o reforço sim na verdade é o petisquinho mais além disso né é olhar às vezes você olha pro cachorro ele se sente pago é hoje em dia caiu aí né mas hoje em dia eu falo sim é melhor não ter um amigo pessoal meu cara o cara trabalha no banco a esposa trabalha em Guarulhos eles moram na Moca ele me mandou mensagem Rafa, quero um cachorro tal a Juca é um cachorro adotado aí eu falei peraí vamos estudar como é que tal não sei o que ele me passou um perfil inteiro eu falei cara não você não pode ter cachorro você não fica em casa velho não aí Gabi eles resolveram adotar uma gatinha cara tão feliz demais tipo meu foi a melhor coisa eu falo isso tem gente que não pode ter cachorro vai vai a cabine total eu tenho eu tenho eu tenho eu tenho cara você vai ver você vai ver tipo é muito que nem o saco de ração que nem você tá falando minha cachorro tá ganhando peso o saco de ração ele tem escrito a quantidade a gente que é a gente que não olha exato e outra coisa que é muito uma coisa que a gente olha ah vamos olhar como uma criança não muda a ótica muda a ótica nada a ver se você der a mais sim depende muito uma coisa que a gente fala é o seguinte quanto mais cara sem interesse comercial quanto mais caro a ração menos você gasta porque ela tem mais nutrientes ela a quantidade que você vai ter que dar é menor então ao invés de você dar sei lá 180 gramas você tem que dar 150 as fezes do animal elas tendem a ser mais sequinhas mais durinhas então quanto mais pior quanto mais cara quanto mais cara melhor aí a gente fala nossa mas vou pagar 200 para uma sua cultivação melhor do que você ter que comprar 3 geralmente a porção é menor geralmente a porção é bem menor bem menor bem menor beleza acho que é isso dá pra ajudar vocês aí não mas eu faço cara esse ano não é excelente esse ano eu vou a gente vai esse ano vai botar uma casa em dia e vai dar tudo mais certo boa show de bola a gente vai Uma foto, uma foto, uma foto, um abraço, você olhar o cachorro.